E vamos falar de COP28 porque durante coletiva de imprensa o presidente Lula destacou temas como recuperação de pastagens, a participação do Brasil na OPEP, grupo que reúne os exportadores de petróleo e a negativa do presidente da França, Emmanuel Macron, em relação ao acordo entre Mercosul e União Europeia. Nós queremos convencer as pessoas que investem em agricultura, as pessoas que investem em indústria de imóveis, as pessoas que investem na criação de gado, nós queremos mostrar que é plenamente possível a gente manter a floresta intacta e a gente ter terra para a gente plantar o que quiser. Com o avanço da genética, com o avanço da engenharia, a gente pode produzir muito mais na mesma quantidade de hectares se a gente discutir o melhoramento da terra. Nós estamos agora com um programa muito sério, que é a recuperação de quase 40 milhões de hectares de terras degradadas. Isso é praticamente quase o que nós temos hoje de plantado. Portanto, a gente vai poder dobrar a produção do que a gente quiser sem mexer em nenhum bioma nosso. Nós precisamos manter, sabe, a Caatinga, nós precisamos manter o Cerrado, manter a Mata Atlântica, manter o Pantanal, manter a Mata Atlântica, tudo, 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 sabe, intocável, sem precisar mexer, preservando, porque aí é que está a riqueza dessa combinação, sabe, de melhorar a qualidade da vida das pessoas que estão lá. É verdade que nós precisamos diminuir o combustível fóssil, mas é verdade que nós precisamos criar alternativa. Então, antes de você acabar por sectarismo, você precisa oferecer à humanidade opção. E a nossa participação na OPEP Plus é para a gente discutir com a OPEP a necessidade dos países que têm petróleo e que são ricos, começar a investir um pouco do seu dinheiro para ajudar os países pobres do continente africano, da América Latina, da Ásia, a investir em combustível fóssil. Eles podem financiar. Ele pode financiar o etanol, pode financiar o biodiesel, pode financiar a eólica, pode financiar solar, pode financiar, sabe, hidrogênio verde. É isso que nós vamos fazer. É conhecido historicamente, a França sempre foi o país que criou o obstáculo no acordo do Mercosul, com a União Europeia, porque a França tem milhares de pequenos produtores e eles querem produzir os seus produtos. É isso. Agora, o que eles não sabem é que nós também temos 4 milhões e 600 mil pequenas propriedades até 100 hectares, que produzem quase 90% do alimento que nós comemos e que são alimentos de qualidade e que nós também queremos vender. Eles têm que saber que nós também temos indústria, que nós queremos crescer e que nós não vamos facilitar a compra governamentais, porque nós queremos que a nossa indústria cresça. Então, a posição do Macron já era conhecida por mim. Ontem eu fiz uma reunião com o Macron para tentar mexer com o coração dele. Eu falei, Macron, quando você voltar para a França, abre o seu coração, cara, pensa um pouco na América do Sul, pensa no Mercosul. Nós somos países pobres, temos países pequenos. Bom, me parece que ele não pensou. Ele não deu nem tempo para o coração dele, porque ele já foi comunicar a vocês. Mas nós vamos ter uma reunião do Mercosul no dia 7. No dia 6, nós vamos ter uma reunião com os ministros do Mercosul. Eu estou pedindo para o Celso Amor ir na frente e fazer uma reunião com o Movimento Social Brasileiro, porque também os sindicatos, pequenos produtores, também me parece que não estão gostosos da proposta feita. Se não tiver acordo, paciência. Não foi por falta de vontade. A única coisa que tem que ficar clara é que não digam mais que é por conta do Brasil e que não digam mais que é por conta da América do Sul. Assumo a responsabilidade de que os países ricos não querem fazer um acordo na perspectiva de fazer qualquer concessão.